Eles agradeceram ao Senhor, adorando a outros deuses, e por isso Deus lhe permitiu que eles fossem perseguidos pela mão dos midianitas. Glória a Deus, mas a Bíblia diz que Gideão estava malhando o trigo vagar, embora todos, o povo de Israel estava sendo perseguido e os seus trigos, os seus pobres eram arrancados de suas mãos. A Bíblia diz que Gideão estava malhando o trigo. Representa o que? Que mesmo diante da perseguição em que eles estavam, Gideão conseguiu proteger a sua terra, Gideão conseguiu proteger o seu trigo, Gideão conseguiu proteger a sua lavoura e estava malhando o trigo no lagar para o proteger dos midianitas. Glória a Deus!